é só ver meus caçadores tudo bem com vocês hoje me comentar sobre uma cor da ovelha assim ela foi remodelada menos a direita que foi remodelada mas vamos lá e garante sua inscrição aqui em cima da frente para não perder nenhum vídeo beleza isso valeu agora você é um caçador ultimamente é isso né recentemente saiu aí a nova cor da ovelha que a cor branca na cor realista dela é a preta é a cor se eu não me engano é a cor da natureza né a cor selvagem dela e a branca é a cor normal né dela como é popular e tá aí ela né ela tá bem bonitinha até na casinha de maçã isso mudou aquele preto marrom sei lá e ficou aí com a cor branca né pessoal bom olha que legal pessoal ela tá bem bonita mesmo tá com as mesmas coisas mas ficou branca mesmo tá pessoal ah também a ovelha não pode ser colorida ela não pode ser personalizada como vocês estão vendo aí tá escrito animais com textura realista e não podem ser personalizadas nesse nesse outro vídeo que o demorto acabou de apostar podemos ver que o casuar e o caracal ficaram mais realista o casuar com peras o caracal ficou meio maior do que o modelo antigo dele mas as mãos estão mesmo o casuar ele ganhou meio que uma textura de pernas e como ovelha eles também não podem ser personalizados as animações são mesmo é só a textura que mudou mesmo as animações estão até que bem bonitinha nada mudou então o demorto está acontecendo um costume de realidade aí para os jogos dele que está fazendo e agora podemos ver o caracal sim agora ele foi remodelado agora está com pelos muito realista acho que ficou meio mais rápido é provavelmente ficou mais rápido aí podemos ver ele comparado com o modelo antigo acho que ele é acho que ele é maior que o modelo antigo mas ele tá bem bonitinho mesmo mesmo agora ele vai sentar ali né ele sentou que nem o do mundo e sentou que não ferindo é muito legal o caracal parece que hoje o dia das remodelagens o dodô acabou de ser remodelado mesma coisa né ficou mais realista e não dá para customizar no caso da ovelha né as pernas dele não são mais de frango ele é do meu tamanho do tamanho do modelo antigo as animações estão mais mesmas né mas ele tá bem mais bonitinho o coração dele tá bem realista tá mas nada da animação dele mudou né isso que é triste os detalhes da perna dele né são bem de uma ave mas é é a nova pata dele né esse novo remodelado da pata dele ficou mais grossa né então agora não tem mais pet e lá algumas aves de uma pena aí mas ele tá bem bonito né tomara que não saia mais nenhum remodelado porque esse vídeo tá ficando muito grande pessoal cada novidade que tá aqui tá ela pode ser um vídeo só da nova ovelha dentro do modelo do ovelha isso é um vídeo do casuá esse é o tudo atrapalhou tudo de fazer tudo junto e esperar não sair mais nenhum remodelado não que eu não quero que essa turma uma hora porque senão vai atrapalhar o vídeo e vocês caçadores eu quero saber do que vocês acharam desses novos modelos desses animais no caso o ar caracau o dodô e ovelha mas pessoal esse foi o vídeo espero que você gostou se você gostou se você não tem que colocar um like garantir a sua inscrição e ativerem o botão para não perder nenhum vídeo novo e isso vale agora o que você achou seus novos modelos estão junto a nós falou fui tchau